Segundo o Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo, os coletes à prova de balas masculinos utilizados pelos agentes federais aqui no estado estão vencidos desde o dia 10 de janeiro. Com isso, o presidente do sindicato acredita que as operações à polícia podem ser comprometidas, já que o equipamento é essencial para a segurança dos agentes. Por mais simples que a operação seja, ninguém sabe a reação daquele que está sendo preso. Então, o risco é de morrer mesmo, é de tomar um tiro. Diante dessa situação, o Sindicato dos Policiais Federais entrou com um mandado de segurança na Justiça, solicitando que nenhum agente lotado aqui no Espírito Santo participe de operações externas, utilizando coletes à prova de bala com prazo de validade vencido. Nós pedimos à Justiça Federal que proibisse os policiais federais de sair para operações sem o colete na validade. O juiz determinou que fosse oficializado o superintendente aqui da nossa superintendência e ele prestasse informações. Estamos aguardando a Justiça aí para definir se vai ou não dar o mandado de segurança. O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo admitiu que os coletes estão vencidos, mas garantiu que nenhum policial participou de operações sem o equipamento de segurança nos últimos meses. Os coletes femininos estão todos com validade normal. Eles foram entregues em 2015 e tem validade até 2020. Os coletes masculinos, realmente, eles venceram, a maioria venceram em janeiro, alguns venceram em março, mas esses coletes não devem ser mais usados. Nós, da Polícia Federal, estamos fornecendo os coletes no dia a dia para que os policiais utilizem nas operações. Disse ainda que os equipamentos estão passando por testes e a licitação para aquisição dos novos coletes deve levar cerca de três meses para ser concluída. Se tem um colete com validade de cinco anos, quando esse de cinco anos estiver vencendo, o outro tem que chegar para ser substituído. Mas também nós não podemos adquirir coletes dois anos antes do vencimento dos outros, porque isso também seria um desperdício de dinheiro público. Então, esse planejamento estratégico está sendo realizado e eu acho que nos dois ou três meses próximos serão entregues. Mas, ressaltamos que hoje o policial só sai para a rua com um colete que está com um vencimento normal. Enquanto isso, cerca de 100 coletes provisórios já foram solicitados e devem chegar ao Estado nos próximos dias. Esses 100 coletes, com certeza, vão dar conta aqui no Espírito Santo. de operações normais, de operações extraordinárias, enfim, são coletes que estão chegando e que vão ficar aqui até a chegada dos coletes definitivos.